Então vamos aí para a primeira questão, professor Dilermando, eu vou ler depois Dilermando começa aí a responder e a gente complementa A solução aquosa que apresenta menor ponto de congelação é a de Então repetindo, você vai sempre reler a questão, né vestibulando A solução aquosa que apresenta menor ponto de congelação é a de Aí deu aqui as opções, cinco opções Deu qual era a solução, qual era o soluto de cada um, tá certo? O solvente aqui seria a água, deu as concentrações e ele quer saber qual é que apresenta menor ponto de congelação Tá certo vestibulando? Então o professor Dilermando vai iniciar aqui e depois a gente vai comentando Professor Dilermando Então, a avaliação que a gente tem de propriedades colegativas Esse formato de questão que você colocou agora é um formato que realmente pode vir a cair no vestibular daqui Toda propriedade colegativa, ela varia em função da concentração de partículas dissolvidas no solvente Não é a concentração de rótulo, a concentração específica daquela substância que está sendo colocada Mas o total de partículas que está dissolvida No caso, quando o composto é iônico, que ele se dissocia, ele gera íons E a concentração dos íons é que é determinante da alteração da colegativa Vamos lá Na hora que você tem água pura, você tem um ponto de fusão Um ponto de ebulição, uma pressão osmótica E vai ter uma certa pressão de vapor para aquele material Aí você introduz um soluto qualquer Quando o soluto é introduzido naquele meio Ele altera todas essas propriedades do solvente que são chamadas de propriedades colegativas Vamos ver A primeira coisa que ocorre a alteração Pressão de vapor Quando você introduz soluto, o soluto prende as moléculas de solvente Dificultando o processo de evaporação Então, nesse caso, eu posso dizer que o aumento na concentração do soluto Implica na redução da pressão de vapor daquele solvente Primeira alteração Quanto mais concentrada, maior a redução da pressão de vapor Segundo, o ponto de congelamento Esse também diminui A introdução de solutos a um solvente qualquer Faz com que o ponto de congelamento daquele soluto diminua Da mesma maneira, quanto maior a concentração Menor é o ponto de congelamento do solvente As outras duas propriedades O ponto de ebulição e a pressão osmótica Essas duas aumentam com a adição de soluto Você introduz soluto dentro do meio Quanto mais soluto você introduz, mais o ponto de ebulição aumenta Mais a pressão osmótica aumenta também Então, a solução para essa questão Como é que seria? Primeiro, verificar desses solutos que foram dados aí nas respostas Quais são aqueles que podem gerar íons E aí determinar a concentração total de partículas dissolvidas no meio O soluto que apresenta maior concentração de partículas É quem vai dar justamente a maior diminuição no ponto de congelamento Vamos ver então a solução dessa questão Vamos lá então Olhem aí para a telinha Vejam a alteração que vai acontecer Professor Lina Armando, eu vou só ler Que a gente está só ajeitando ali a parte da telinha, tá certo? Então ele diz o seguinte Você continua aí no vídeo e vai comentando As soluções que ele falou, né? Primeiro, a letra A CACL2 CABR2 CABR2 Concentração 0,1 mol por litro Bom, a CABR2 é um soluto iônico Este soluto iônico, quando é dissolvido em água Ele vai produzir os íons CA2+, mais 2BR- Olha aí na telinha agora Vocês vejam que a partir de 1 mol do soluto Ocorre produção de 3 mols de íons Correto? A partir de 1 mol do soluto A produção de 3 mols de íons Como a concentração é 0,1 mol por litro Então vai dar 0,3 mol por litro de íons Esta é a concentração que deve ser considerada Para se avaliar essa propriedade coligativa Na letra B Nós teremos o KBR KBR é um composto iônico também Ele é formado por 2 íons O K+, e o BR- Então significa dizer que quando o KBR é dissolvido em água Ele produz 2 íons K+, e BR- Donde a concentração 0,2 mol por litro de KBR Implica uma concentração 0,4 mol por litro de íons Então essa solução é mais concentrada Se ela é mais concentrada ela vai ter uma maior diminuição no ponto de congelamento do solvente Do que a CABR2 Do que a Dc Do que a primeira Eu estou avaliando em ordem Então a terceira solução é Na2SO4 Sulfato de sódio Esse daí quando está em água Produz 2Na+, mais SO42- Então ele dá um total de 3 íons A partir de 1 unidade de Na2SO4 Se a concentração original era 0,1 mol por litro Então nós teremos 0,3 mol por litro de íons Continua a letra B sendo a solução mais concentrada Então dá maior abaixamento no ponto de congelamento A letra D é a glicose Concentração 0,5 mol por litro Aqui é uma molécula né Diler Lembrando, glicose é uma substância molecular Uma substância que não produz íons Então a concentração que você vai considerar para ver o efeito coligativo É a própria concentração de rótulo A concentração da substância original Ou seja, 0,5 mol por litro Dá para notar nos casos que das 4 que nós avaliamos até agora A glicose é a solução mais concentrada Se é mais concentrada vai dar o maior efeito coligativo até agora Mas na letra E nós vamos ter ácido nítrico De concentração 0,3 mol por litro Bom, lembrando, o ácido nítrico é uma substância molecular Mas todos os ácidos quando estão em água se ionizam Produzindo H+, produzindo NO3- Correto? Então, admitindo que o ácido nítrico é um ácido forte Que tem ionização de 100% Estaria 100% ionizado Então, no caso, uma concentração 0,3 mol por litro de ácido nítrico Daria uma concentração 0,6 mol por litro de íons 1 mais 1, 2, né? 1H+, aqui, ó, um ânion aqui 1 mais 1, 2, então Então, a concentração de menos é o dobro da concentração da substância Eu tinha 0,3, né? Vai dar o dobro aqui, 0,6 Exatamente Agora, só lembrando que Se ele der um ácido para vocês Há um problemazinho a considerar É possível que seja dado também um grau de ionização do soluto Se for dado o grau de ionização Aí você deve trabalhar com a seguinte ideia Vamos supor Ácido nítrico foi dado um alfa de 63% Então, 63% do total de mols Ou da concentração que for dada a substância Se converte em íons E o restante Os outros 38% Os 37% restantes Permanecem na forma de ácido nítrico Então, você teria que fazer um balanço aí Para ver qual é a concentração total de partículas dissolvidas Ok, vestibulando? Para cá, para cá, para cá Para cá comigo Então, eu coloquei essa questãozinha para vocês Para fechar isso de propriedade coligativa E resumindo essa parte aí O Lermano falou Lembre-se O que é a propriedade coligativa? Você tem um recipiente com água Ali eu tenho uma substância pura água Eu sei que na pressão ambiental Ao nível do mar, né? A temperatura ambiental Ela ferve a 100 graus Celsius O ponto de congelação é 0 graus Celsius O ponto de fusão de congelação, tá certo? 0 graus Celsius 100 graus Celsius de ebulição O que é que acontece? Se você pegar essa água E colocar sal, por exemplo Então, você agora não tem mais uma substância Você tem uma solução Na hora que você colocou sal, tá certo? O que é que vai acontecer? Vai modificar o ponto de ebulição Vai ser maior do que 100 O ponto de congelação de fusão Vai diminuir, vai abaixar E aí isso a gente chama de propriedade coligativa De quanto aumentou, de quanto abaixou E lembre-se que se eu colocar Vai depender da quantidade de partículas Como a gente resolveu essa parte aí A concentração mols por litro das partículas E lembre-se também que independe da natureza Se é sal ou se é soluto Se eu coloquei a concentração das partículas É o mesmo valor Então vai dar o mesmo efeito Porque não interessa se é açúcar ou se é sal O que interessa é a concentração das partículas Agora, lógico Como a gente viu aí A gente colocou lá a glicose 0,5, continuou 0,5 Colocou o ácido HNO3 Pela ionização, deu 0,6 Então você tem que fazer essa parte dos íons E ver qual é a maior concentração Quem tiver a maior concentração Vai apresentar o maior efeito coligativo No caso aí ele pediu Quem teria o menor ponto de congelação Voltando aí pra telinha Se você olhar aí A questão direito Se você fosse só olhar a concentração Direto Você marcaria a letra D 0,5 Então se você fosse olhar direto 0,5 Mas lembre-se que eu tenho os sais Então vai ter as partículas Tem o fator de Van der Hoff E aqui também É um ácido muito forte Então você voltando aqui Tinha que fazer O CABR2 Era 0,30 Mas na verdade Quando a gente foi analisar Ficou quanto? Era 0,10 Era 0,1 0,10 Quando a gente separou 1CA mais 2BR menos Balanceando aqui 1 mais 2,3 Era 0,10 Ficou 0,30 Então você tem que fazer Separadamente E ver o maior O maior Vai apresentar o maior efeito coligativo Ok, vestibulando? Vamos pra segunda questão Acompanha aí Em maio de 1800 Alessandro Volta Anunciou a invenção da pilha elétrica A primeira fonte contínua de eletricidade O seu uso Influenciou fortemente o desenvolvimento da química Nas décadas seguintes A pilha de Volta Era composta de discos de zinco e de prata Sobrepostos e intercalados com material poroso Embebido em solução salina Como mostra a seguir Aí está aqui Zinco, prata O material poroso Zinco, prata O material poroso Zinco, prata Formando aqui a bateria Ok? Vamos ver o que é que diz Com o funcionamento da pilha Observa-se que os discos de zinco sofreram corrosão A respeito da pilha de Volta São feitas as seguintes afirmações Então nós vamos analisar Cada afirmação aqui O que é correto ou não Primeira afirmação Nos discos de zinco Ocorre a semirreação Aí ele botou aqui O zinco Se transformando no cátion E liberando o eletro Lembre-se Sempre quando eu tenho o eletro no produto Significa que ele está liberando o eletro O metal está aqui Sofrendo aí A parte Ele vai ser corruído Ele vai ser transformado aqui No cátion Caindo na solução E concentrando mais a solução Do sal lá que está Está certo? E liberando o eletro Então é isso que ocorre Essa primeira está correta Professor Dilermano Então A avaliação que a gente faz Da situação Quando se tem uma pilha Na verdade é o seguinte Você tem que colocar dois elementos Normalmente De natureza metálica Se bem que tem células combustíveis Que não seguem Não seguem esse padrão Mas as pilhas convencionais A pilha de volta A pilha de Daniel Certo? Ela trabalha com dois polos metálicos Nesses polos Existe um metal Que é sempre mais nobre Do que o outro Aquele metal Que é mais nobre Tem tendência A sofrer redução Enquanto que o metal Menos nobre Tem tendência Sofrer oxidação Isso vai gerar Um fluxo de elétrons Sempre do metal Menos nobre Para o metal mais nobre Então no caso aí O zinco Vai perder Elétrons Por quê? Porque ele é Menos nobre A prata Vai ganhar elétrons Por ser o metal Mais nobre Então o fluxo de elétrons Se dá do zinco Para a prata O zinco Que está zero Então Vai se transformar Em zinco Mais dois Transforma-se em cátion Liberando elétrons Os elétrons Atravessam o circuito Externo da pilha E são servidos Para a prata Provocando a Redução da prata Portanto A afirmação Da letra A Está correta O zinco zero Se transforma em zinco Mais dois Mais dois elétrons Isso é verdadeiro Ok E a segunda Professor Lidermano Os discos de prata São fontes de elétrons Para o circuito externo Continuando Então Os discos de prata São fontes de elétrons Está correto? Não Não está A fontes de elétrons É justamente o zinco O zinco é quem fornece os elétrons É quem se oxida Exatamente A prata apenas Recepciona esses elétrons Recebe os elétrons Transformando-se Portanto Em prata metálica Correto? Então Essa letra B Aliás A afirmação número dois Está incorreta E aí E aí